E aí, vai segurando no peitão, vai segurando no peitão É o bonde do São Marcos Só pode ir do cachorro Cachorro, 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 cachorro Só pode ir do cachorro Feio lá da zona super Pra se envolver com os caras errados Se amarrou no meia-dois e no cabelo disfarçado Chefe é chefe, rapaz Chefe é chefe, rapaz Tem porque empurra uma vez A pira é pé de pé Vou pra baile de favela Vou pra baile de favela Vou pra praga, 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 praga Pus irmão da pô Vou pra baile de favela Praga, 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 praga Pus irmão da pô Praga, 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 praga Pus irmão da pô Vou pra baile de favela Praga, praga, praga Pus irmão da pô Praga, praga, praga Pus irmão da pô E aí, cê, o DJ fez o corinho do trevo Nas piranhas de bebe Nas piranhas loucas Vai enfiar o pau Vai, 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 vai enfiar o pau Ele joga a porra Joga a porra Joga a porra Joga a porra Vai segurando no peito assim É o bonde do São Marcos Só pode ir do cachorro Veio lá da zona sul pra se envolver com os caras errados Se amarrou no meio a dois e no cabelo disfarçado Chefe é chefe, rapaz Chefe é chefe, rapaz Depois que empurra uma vez A piranha pede Vou pra baile de favela Vou pra baile de favela Vou pra praga, praga, praga Pus irmão da pô Vou pra praga, praga, praga Pus irmão da pô Praga, 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 praga Pus irmão da pô Praga, 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 praga Pus irmão da pô Vou pra baile de favela Pus irmão da pô E aí, cê, o DJ fez o corinho do trevo Nas piranhas de bebe Nas piranhas loucas Vai enfiar o pau Vai, vai, vai enfiar o pau Ele joga porra Joga porra Joga porra Joga porra Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado